O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela vai ajudar. A quem? Não vai fazer isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado. 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 Eu lembrou que você me tem contes que eu queria te fazer Amém. 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 Baby, yeah, baby, just unlock me, love you Je know, oui oui oui